Meus amigos, vocês viram o evento 3 do Rogue Invitational, o Echo Burner, Truster, Bike Truster, 20 Trusters com 52kg, 40 calorias na bike e mais 20 Trusters. Caraca velho, puta que pariu, eu fiz essa prova, inclusive eu postei agora mais cedo, fiz ontem, meu tempo, 5h54, os caras fizeram agora, chuta aí velho, o cara ganhou, foi o Hopper. 2 e 33, Sprint, do começo ao fim, 20 Trusters sem parar, 40 calorias na bike, feito louco e mais 20 Trusters, voado, voado. O Gui foi muito bem nessa prova, eu esperava que ele ficasse entre os 10, eu estava tentando ser otimista para ele ficar entre os 5, ficou em 6. Muito bem, saí em primeiro na bike, junto com o Medeiros depois do primeiro Truster, fez os 20 Trusters bem rápido, na bike ele perdeu um tempo. Assim como teve prova de bike lá no CrossFit, ele também perdeu tempo na hora da bike, então já tem um ponto aí a ser melhorado. Por isso eu esperava também que ele não fosse tão bem nessa prova, tão bem assim, eu digo, em ficar entre os 3, por exemplo, né, ele foi ótimo, excelente. E nos últimos Trusters também ele deu uma cansada, eu achei que ele não quebrou, fez tudo um broke, só que a diferença de, não é só não quebrar, Os caras não estavam apenas não quebrando, fazendo os 20 sem parar, era fazendo os 20 muito rápido. E aí ele acabou em sexto. Muito boa. O link da prova eu vou colocar aqui embaixo, tá, para vocês verem. Eu não vou colocar nenhuma imagem aqui, tá, o link da prova para vocês verem aqui embaixo. Se inscreva no canal, continua por aqui, a gente vai continuar acompanhando o Rogue Invitation. Daqui a pouco, 6 e 5 da tarde, vai ter o evento 4, que é o evento 4, o Concept 2, vai ter rem e tal, Striction, depois chap, box chap, up, uma prova mais longa de Endurance, top, top, top. Então, vai lá no meu canal do Telegram, que eu estou colocando todos os links lá, explicando as provas, colocando como é que vai funcionar a prova antes da hora, vocês já assistiram entendendo como é que é. E, acho que eu vou abrir mais tarde lá para a gente discutir as provas, beleza? Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha e assista o vídeo dessa prova, né, do evento 2, que o Gui Malheiros está, né, a bateria 2, aqui embaixo na descrição. Valeu, até daqui a pouco.